nada será superior ao destino do canto, nenhuma força abaterá teus sonhos, porque eles se nutrem com sua própria luz, alimentam-se de sua própria paixão, renascem a cada dia para ser, sim, a terra marca seus eleitos, a alma da terra como uma sombra segue os seres indicados para traduzi-la na esperança, na dor, na solidão, se tu és o eleito, se escutaste o chamado da terra, se compreende sua sombra, te espera uma tremenda responsabilidade, pode perseguir-te a adversidade, acossar-te o mal físico, empobrecer-te o meio, desconhecer-te o mundo, podem burlar-se e negar-te os demais, mas é inútil, nada apagará a luz de tua tocha, porque não é só tua, é da terra, que te marcou, e te marcou para teu sacrifício, e não para tua vaidade, a luz que ilumina o coração do artista, é uma lâmpada milagrosa que o povo usa para encontrar a beleza no caminho, a solidão, o medo, o amor e a morte, se tu não crês no teu povo, se não amas, nem esperas, nem sofres, nem gozas com teu povo, não poderás traduzi-lo nunca, escreverás talvez, teu drama de homem esquivo, só, sem solidão, cantarás teu extravio longe da grey, mas teu grito será um grito somente teu, que ninguém mais poderá entender, sim, a terra marca seus eleitos, e ao chegar ao final terão seu prêmio, ninguém falará neles, serão o anônimo, mas nenhuma tumba guardará seu canto o que você quer dizer, sim, a terra 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 que você quer dizer, sim, a terra